E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, Histórias de Casamento. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo. Me segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord, o link tá aqui na descrição, beleza? Bora se conectar em todas as outras redes sociais. Bom, galera, estamos aqui com o seu Ash, foi o primeiro a acordar. Hoje é o grande dia, hoje vai rolar o nosso casamento. Assim, a gente demorou, entre aspas, até chegar o dia do casamento, né? E falaram aí que poderia ser que o pessoal consertasse os bugs e tudo, né? Porque adiou já o pacote uma semana. Tava cheio de... E parece que continua. Mesmo adiando o jogo, parece que continua casbugalhada tudo. Ou seja, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Eu espero do fundo do meu coração que dê certo. Sério. Eu vou ficar muito triste, porque o pacote era pra fazer isso do casamento. E o casamento não rolar, tipo, não ser certinho, vai ser uma grande frustração. Mas aquele negócio, né? Quem mandou a gente depositar ali a nossa expectativa em Dona Ien, né? A culpa é toda nossa. Precisa escrever opinião e pesquisar questões legais. Já vamos fazer isso? A gente aqui escreveu opinião. Você precisa fazer o quê? Praticar luta. Caramba, comprar um robô de treinamento. Ô, homem, mas você só dá gasto. Comprar um robô de treinamento. Nem cabe um robô aqui. Nossa, mas... Meu Deus. Quanto que custa um desse? Olha, não custa tão caro, não. Achei que por ser um robô de treinamento, seria mais caro. Mas poderia ser um... Você saca aqui de box, né? 160. Tá. Tem nenhum de opô isso aqui. Deixei ele aqui fora. Ah, pra ficar aquela... Aquela vibe treinando, olhando pro mar. Que, sinceramente, vai ser uma delícia, né? Fazer qualquer coisa assim com uma vista dessa. Aqui, ó. Fazer um... Um... Um yogazinho e tal. Ô, mano, sentar aqui e olhar só. Comer. Aqui olhando, sabe? Essa vista. Muito... Nossa, é muito lindo. É muito lindo. Pode... Pode estar tendo um milhão de bug relacionado à função do casamento. Mas o mundo em si é muito bonito. Né? Não tem como negar. Ele é muito lindo. E pra finalizar aqui, dona Ludis. Ludis. Bora. Carreira de direito. Pesquisar a casa atual. Questões legais. Pra finalizar. Ela tá ganhando bem. Cada... Cada tarefa de trabalho aqui, ela ganha seiscentos e pouco. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Bom, tá aqui. Dar à luz. Hein? Creio eu que seja, na madruga. Não bem na madruga. Mas umas onze horas eu acho que pode ser que nasça o baby. O casamento é hoje às seis da tarde. Então acho que vai ter como ela entrar aí na cerimônia gravidinha ainda. Espero eu, porque eu quero muito que ela esteja grávida. O problema vai ser estourar a bolsa no meio do casamento. Mas enfim. Olha quem veio aqui. Joana! Ele cumprimentando a Joana. Batendo continência, meu pai. Enfim. Eu falava, Joana veio aqui. Ver se tá tudo certo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom também. Joana só veio conferir se tá tudo certo. Tá tudo bem? Tudo tranquilo pro dia de hoje? Né? Imagino eu. Já quero finalizar aí, ó. Finalizou o trabalho, perfeito. Quero deixar todo mundo muito bem, né? Em todas as questões, bexiga, social aqui, né? Limpo, sem fome. Pro casamento ser perfeito. Vou botar uma... Eu botei uma máscara no West. Vou colocar a máscara nela também. Máscara de folha. Porque, né? A gente tá tendo o nosso dia de noiva. Mais simples, mais simples. Porque, né? Ela tá grávida, tá pra ter o bebê. Ela não tá pra fazer muita coisa, né? Ela precisa tá bem pro casamento em si. Estando ali presente, todo mundo, é o que interessa. Que esse realmente é o meu maior medo. Será que vai tá tudo certinho? O pessoal vai levar a aliança? Vai, não sei o que. Vai entrar junto. Ah, meu pai amado. Porque eu tô vendo que vai ser uma bagunça. Não vai ser. Não vai ser. Vai ser muito bom. Meu Deus. Aqui, ó. Já apareceu. Já apareceu que é a cerimônia de casamento. Ai, meu Deus. Joana. Você tá pronta, Joana. Joana tá aqui pra dar aquela moral. Enquanto... Enquanto... A Bela. A Mirelle e tal. Tão arrumando as coisas do casamento, entendeu? Então botaram aqui a... Ai, meu pai. A Joana. Joana já tá mais idosa, né? Joana tá mais idosa. Não dá, né? Pra ficar botando os enfeites lá no teto. Então ela veio aqui pra dar aquele apoio moral. Enquanto elas vão fazendo lá a decoração do casamento. Olha, ele tá muito bem. O que você quer fazer? Beber água, tá? Pode ir. Lúdia também. Maravilha. Um pouquinho de sono. Aliás, caindo um pouquinho aqui a energia. Mas sem problemas. Vamos acelerar. Porque vai dar oito horas. A cerimônia de casamento está prestes a começar. Bora? Bora. Vamos começar. Ok. Chegamos aqui. E... Cadê todo mundo de cinza? Que eu lembro que eu coloquei o traje de cinza. Ué, antes deixa eu dar uma olhada aqui no espaço. Olha, tem como casar aqui no coberto. Tem o ar livre também, ó. Por conta do tempo. Questão do tempo, né? Um barzinho. Tá? Um barzinho aqui pra jantar. Pra fazer algum brinde. Sei lá, talvez. Tá? Mas eu não organizei a festa. A festa vai ser logo em seguida. Tá. Tá. Ai, não, pera. Olha aqui. Eu cliquei nessa aqui. Atividade de cerimônia. Jantar no corredor para o altar. Juntar no corredor para o altar. Hora do discurso. Hora do brinde. Hora de comer. Ah, que legal. Ah, em qualquer coisa que eu clique, aparece... Tá, nem tudo. Nem tudo mesmo. Mas, ah, tá. Ah, nessas coisas aqui. Voltada ao casamento. Atividade de cerimônia. Trocar votos. Ah, tá, legal. Tá, o que que eu faço? Vou botar todo mundo pra sentar. Podem se sentar. Pera, vai ser dentro ou... Vamos fazer aqui fora. Vamos fazer aqui fora. Eu tenho medo de clicar lá e... Enfim. E eles sentarem lá dentro. Eu vou colocar pra sentar aqui. Eu espero muito que eles venham se sentar aqui. Né? Podem se sentar, gente. Que a nova tá se arrumando. Tá, vai lá. Tá. Uma coisa que eu não gostei é que eles não colocaram uma roupa formal. Né? Não rolou a roupa formal aqui. Que eu achei que deveria existir. Mas, ó. Katia, senta. Katia é responsável por levar as alianças. Yussef... Samuinha. Gente, senta. Vou botar tudo de novo pra eles sentarem aqui. Podem se sentar, galera. A bichinha tá tão nervosa, ó. Que resolveu fazer um tricô aqui pra dar uma acalmada no coração. Tá, a gente já tá aqui há mais de uma hora tentando fazer o povo sentar. Mas eles não tão sentando. Eles não colocaram nem a roupinha formal, mano. Que saco. Comparecer ao casamento. Eu já tô no casamento. Será que aí ele fica ali? Jeitosinho aqui pra esperar a noiva? Ah, não. Ele senta. Ele senta. Ai, Deus. Tô vendo que vai ser bem estranho. Como que eu faço pra entrar? Calma. Eu boto ele pra ficar aqui? Olha onde tem a galera sentada. Que que eu falei? Que que eu falei? Ia confundir, cara. Ah, mano. Não creio. Tem uma galera sentada aqui também, né? No caso, os pais. Mas, sei lá. Não era pra estarem sentada aqui. Eu vou arrancar essas cadeiras daqui. Eu vou arrancar. Que aí, quem sabe, eles não vão até lá sentar. Mano. Mas eu esperava, no mínimo, uma roupa formal. Ai. Será que foi a roupa que eu coloquei lá? Porque eu botei... Tinha dois estilos de roupa. Mas eu achei... Ih, pode ser que a roupa seja minha. Né? Mas mesmo assim. Isso tá muito casual. Ó, a galera parece que tá vindo. Acho que agora tá indo. Mano, eu tô muito confuso. Mandar caminhar até o altar. Um... Calma. Mandar caminhar até o altar. Um sim. O... O... Ash. Vai, Ash. Você começa. Tamo começando. Vai, Ash. Logo, pelo amor de Deus. Aqui. Ele tá entrando. O Ash tá entrando. Senta, mulher. Senta. Ele entrou. E agora? Você fica de costas? Mandar caminhar até o altar. Responsável... Pelas... Pétalas de flores. Lésia. Vai, Lésia. Leva a sua... Olha pra entrada da noiva. Sai, gente. Do meio. Senta. Vai, menina. Vai, menina. Gente, coloquei de novo. Coloquei de novo, mas não tá rolando. O menino saiu dali, velho. O menino até saiu dali. Olha, tem até fotógrafo aqui. Sai do meio do negócio, ó. A menina tá indo. Homem, você vai no banheiro agora? Ai, meu Deus. Ludmilla tá estourando de ansiedade. Meu Deus do céu. Ai, menina, você não vai... Ai, gente. Me desculpa. Vamos caminhar... Até o altar aqui. Os dois sims. Os dois sims. Que aí bota a Ludmilla, que vai entrar com a Bela. A Bela vai levar ela até o altar. Ai, Deus. Aqui, aqui. Consegui juntar as duas. Meu pai amado. Aí! Olha a música. Olha a música. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Trocar votos com o celebrante. Trocar votos com o celebrante e beijar. Gente, que desastre. Que desastre. A menina não jogou pétala até agora. Menina, vai jogar pétala. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo mandar ela jogar pétala. Vai jogar pétala pra vir a aliança. Aliança. Manda caminhar até... Ai, manda caminhar até o altar. Responsável pelas alianças. Vem, Katia. Atrás das alianças, pelo menos. Aqui! Resolveu pegar o negócio na mão. Resolveu pegar o negócio na mão. Vai jogar? Não, né? Joga, menina. Meu pai. Jogou. Jogou. Nossa. Ela pegou e jogou três pétala aqui na ponta. Gente, fica todo mundo batendo papo. Ninguém presta atenção no casamento. Eles estão aqui trocando votos. Mas, mano, que aleatório. Gente, aqui ela vai estourar aqui a qualquer momento. Vai estourar a qualquer momento. Vai, homem. Bota logo o outro. Era pra você estar ali, Luizinho. Era pra você estar aqui. Aí, aí. Rolou o beijo. Rolou até foto. Até foto aqui. Meu pai amado. Tá. Não foi tão ruim assim. Vamos jogar arroz. Joga o arroz. Fazer o convidado jogar em arroz. Vamos, gente. Joga os arroz. Aê! Tá jogando arroz. Aê! Meu pai amado. Isso! Que bonitinho! Jogando arroz. Isso foi fofo. Isso foi fofo. Mas, meu pai, gente. Que desastre. Que desastre. Vamos de beijo no piscial. Beijo no piscial. Vamos de beijo no piscial. Para de conversar. Presta atenção no beijo no piscial que vocês não deram ainda. Meu Deus. Vai. Esse bebê tá pra sair. Esse bebê tá pra sair. Dá o beijo logo. É. É, gente. Tinha tudo pra ser perfeito o casamento. Ai. Ter bebê no hospital. Vamos acompanhar. Tinha tudo pra ser perfeito. Mas, infelizmente, tá meio bugadinho, né? Mas, olha aqui, ó. Vai rolar o beijo no piscial. Rolou. Casamento em andamento. Quer viajar? Agora tem que viajar, filho. Não tem o que fazer. Tá saindo o bebê daí de dentro. Olha. Tinha tudo, tudo, tudo pra dar muito bom. Tudo pra dar muito bom. Pra ser bem diferente. Né? É a entradinha e tal. Mas, infelizmente, ali, ó. Mesmo a gente botando o pessoal pra sentar, eles ficam conversando. Eles não prestem atenção na entrada. No trailer, mostrou eles chorando ali. Fazendo, ah, eu choro, sabe? Fazendo, ah. Enfim. Todo o Aue. Que não tem. Que não teve. Eles ficam de pé. Levantam. Se distraem. A pessoa que a gente colocou pra fazer a cerimônia não foi. A menina, botei dez vezes pra jogar as pétalas. Ela foi lá na frente e jogou duas pétalas no chão. E acabou. Sabe? Então, não rolou. Não vingou. Eles ainda precisam. Eles ainda precisam corrigir esse bug aí. Porque, ai. Ela tinha tudo pra ser perfeito. Essa é a real. Tinha tudo pra ser perfeito. Mas, pecou em detalhes que é extremamente importante para o pacote. Pode esperar que nascer. Não sei quantos que são. Menino, menina. Até a Last Exception deu. Preciso ter uma noção de como tá com coisa por aqui. Parabéns, é menina. Tá. Que nome que eu boto? Luísa Sonza. Vou botar de Luísa Sonza. Não, só Luísa, né? Luísa Sonza, não. Trivede. Trivede é o nome do homem, gente? Que eu nem sei como que é o nome do homem. Ah, e um só. Que bom que é um só também. Graças a Deus. Olha, Luísa. Que coisa fofa. Vambora. Vão pra casa. Porque a gente ainda tem uma festa pra fazer. Né? Meu Deus do céu. Bom, vem pra casa. Cadê? Luísa tá aqui. E a gente continua então a festa. Aqui em casa acho que vai ter que ser, né? Mas aí a gente faz no próximo episódio a festa aqui em casa. Infelizmente tivemos um contratempo. Tivemos que correr pra ter o bebê. E a festa teve que mudar pra cá. Porque, né? Um parto não é tão rápido assim. Tá? Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês sejam gostando. Estamos chegando aí na nossa reta final. Acho que só falta a festa pra gente finalizar, tá? Esse pacote. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.